O que importa para o Rio Grande do Sul nos próximos anos não é se o governante, o governador é Lula ou Bolsonaro, mas sim a sua capacidade de resolver os problemas daqui e se relacionar com o presidente, seja Lula ou seja Bolsonaro ou seja outro que vier pela frente. Ao longo desses últimos anos eu tive a oportunidade de governar o Rio Grande do Sul e mostrar a linha de atuação, a forma de fazer política e a nossa capacidade de gestão. O Rio Grande do Sul é melhor hoje do que era antes, mas o que nos espera pela frente tem que ser daqui para melhor, sem reinventar a roda, aproveitando neste terceiro ciclo todos os esforços para que nós possamos fazer do Rio Grande do Sul um Estado mais acolhedor, que respeite as diferenças, mas que dá solução aos seus problemas. Muito obrigado.